Ele foi apresentado ao mundo ainda na fase de testes, em 2022, e é capaz de produzir textos dos mais variados assuntos. Estamos falando do ChatGPT, um sistema de chatbot com inteligência artificial. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre essa tecnologia e outros avanços. É o Santa Inovação, que começa agora, aqui na TVA. Desde que surgiu, o ChatGPT é assunto recorrente no trabalho, em rodas de conversas, e já é usado em diversas áreas, começando pelas empresas de tecnologia. No Santa Inovação de hoje, vamos falar sobre essa inovação, sobre o que ela representa e sobre o que pode vir pela frente. E para conversar com a gente sobre o tema, a gente recebe aqui em nosso estúdio o Eric Aislan Antonello, ele que é PhD em Engenharia da Computação na Bélgica e atualmente professor de Inteligência Artificial no Departamento de Automação e Sistemas da UFSS, que é a Universidade Federal. Atua na área de Inteligência Artificial desde 2001, tendo realizado mestrado na Suécia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Eric. É um prazer estar aqui com vocês e espero que as dúvidas sejam esclarecidas nessa entrevista. Com certeza serão. A gente recebe também aqui, juntamente com o Eric, o Theo Orozco. Ele que é CEO da empresa Exact Sales, é pós-graduado em Gestão Estratégica e graduado em Administração e em Design de Produtos. É autor do livro De 0 a 50 Milhões, Aprendizados Reais de uma Trajetória Empreendedora. É também mentor e de vez em quando faz umas palestras também, né, Theo? Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga, como o Eric falou, esclarecer muita coisa, trazer um pouquinho da nossa visão de tendências a partir disso. E é uma tecnologia que eu acho que a gente tem que estar o tempo todo discutindo, debatendo, para entender e se adaptar a essa velocidade com que ela entra na sociedade. Com certeza. Já vem sendo utilizada principalmente para profissionais da área por algum tempo já, né? Mas para muita gente é novidade ainda. E por isso, então, a gente começa perguntando para ambos, começando com o Eric aqui, eu respondendo. O que é, então, o ChatGPT e como ele foi criado? O ChatGPT, ele é um software que, dado uma entrada, que é um texto, ele produz uma saída, que é um texto também. Então, ele pode ser usado como se você estivesse conversando com um ser humano, mas em vez de ser humano, tem uma máquina lá atrás, né? Então, tudo que envolve texto, né, você pode estar usando com ele. Então, por exemplo, você pode pedir para ele criar um poema, você dá a especificação, você fala o assunto do poema, o que ele tem que ter. E o ChatGPT, ele vai criar o poema para você. Inclusive, ele pode, por exemplo, misturar estilos, né? Escreva um poema com o estilo de um filósofo tal, né? Por exemplo, a Luiz Felipe Pondé, né? Que é uma mistura bastante incomum, mas ele vai conseguir fazer isso com uma habilidade, assim, impressionante. Então, é como se tivesse várias mentes humanas ali. Então, todo o conhecimento da humanidade, que está disponível na internet, em artigos e livros, após um processo ali de filtro, né? Esses textos foram usados para treinar esse modelo de inteligência artificial que está dentro do ChatGPT. E esse modelo de ChatGPT, esse modelo de inteligência artificial, ele é o que a gente chama de rede neural artificial. Que é um modelo matemático simplificado de funcionamento do cérebro humano. Então, a memória do ChatGPT é o que faz produzir texto. Quando você conversa com o ChatGPT, ele não vai lá, ele não tem acesso aos livros. Ele não tem acesso aos artigos e à internet, apesar que ele pode ter. Mas ele não tem, ele responde a tua pergunta através dessa memória que ele tem, né? Que foi gravada nessa rede neural, da mesma maneira que a gente tem a nossa memória gravada no nosso cérebro. O jeito que ele gera, o texto, é palavra por palavra. Então, como que ele faz isso? Na saída dessa rede neural, existe... A saída dessa rede neural, ela corresponde a probabilidades de ocorrência de palavras. Então, você, por exemplo, tem um texto de entrada. Você está conversando lá com o ChatGPT, tem um texto de entrada. Esse ChatGPT, ele vai dar probabilidades de ocorrência da próxima palavra. Então, por exemplo, aqui um exemplo. O rato ruiu a roupa do... Você vai completar com... Rei de Roma. Rei de Roma. Então, o ChatGPT, a rede neural dele é treinada para completar frases. Então, imagina... Depende do comando, então. O comando vem depois. Depois que a rede foi treinada. Ah, entendi. Eu estou explicando aqui o processo de treinamento e o jeito que ele vai funcionar também. Então, vamos supor lá... Você está dando comando. Vamos supor que você está dando comando. O rato ruiu a roupa do... Ele vai completar rei de Roma. Ele fala palavra por palavra. Vamos supor, rei. Porque a palavra é mais provável. Mas, se você tem uma frase que é mais... Não é tão conhecida assim, pode existir várias palavras que são prováveis. Então, existe um sorteio das palavras mais prováveis. Então, por isso que o ChatGPT pode gerar textos que são diferentes um do outro. Você dá do mesmo texto, ele gera textos diferentes. E porque existe essa probabilidade que você usa para sortear as palavras, na geração dos textos, você pode ter textos que não são factualmente corretos. Então, pode ter coisas que são falsas. Então, é preciso um certo cuidado ao usar o ChatGPT. Theo, na sua visão mais comercial, no marketing digital também, o Eric trouxe para a gente uma visão de ensinamento, de como funciona a ferramenta, mas ela tem uma usabilidade enorme também. Sem dúvida. A aplicabilidade dela é muito grande. A questão técnica que o Eric trouxe é muito importante para que a gente entenda o funcionamento. e até ele fez um adentro que é muito importante. A gente não pode ir cegamente na ferramenta, porque ela obviamente está usando uma estrutura de dados e uma análise de probabilidade, não uma análise factual, vamos dizer assim. Uma coisa que a gente tem aplicabilidade simples, vamos dizer assim, é no marketing, por exemplo. Quando a gente começa a falar de marketing, textos, né? E o GPT é bom a gente esclarecer. Ele é só uma das possibilidades. Existem diversas possibilidades de ferramentas. É o mais conhecido. Ele é o mais conhecido hoje para textos. Hoje você tem a mesma linha de raciocínio para imagens, a mesma linha de raciocínio para gerar, por exemplo, apresentações, para gerar, enfim, uma infinidade de coisas. O GPT eu acho que é o que ficou mais famoso, vamos dizer assim. Mas existem, inclusive, ferramentas com níveis de entrega superiores ao GPT. O ponto principal que a gente tem que entender é assim. A aplicabilidade, ela se dá à medida que a gente entende como vai usar e entende que o ser humano é responsável, na minha linha de raciocínio, por imputar os comandos corretos para a plataforma e por aplicar da maneira correta. Então, por exemplo, a gente comprou na Exact uma ferramenta daqui de Criciúma, chamada MagicWrite. Essa ferramenta, qual é o grande ponto dela? Ela tem uma aplicação específica para marketing. Quando a gente fala disso, a gente já começa a treinar essa ferramenta, como o Eric falou, as probabilidades são mais restritas. A gente começa a tunar ela, como a gente fala. E aí a gente começa a treinar ela para ela ter um melhor desempenho para o marketing. E a gente possibilita para o usuário que ele possa tunar também ele. Então, ele pode subir o blog dele, PDF dele, conversar com ela para começar a reduzir essas possibilidades. A gente também faz, por exemplo, a análise para reduzir o índice de vezes que ela traz informações falsas. Então, hoje a gente consegue 98% dos casos não trabalhar com informações falsas. A gente trabalha com informações em tempo real. Então, como é que a gente faz isso? Tem parte própria, desenvolvimento, e parte a gente está usando. GPT ou as outras ferramentas além do GPT para entregar melhor experiência. Quando a gente faz isso, a aplicabilidade disso aumenta exponencialmente. Então, o marketing é uma das aplicações. O desenvolvimento, a codificação é uma outra aplicação muito interessante. Onde, por exemplo, hoje os nossos programadores, na própria Exact, uma empresa de software, procuram os bugs da programação deles através do GPT. Ele é capaz de entender isso e te orientar com um índice de assertividade extremamente elevado. E acelera o trabalho? Acelera demais o trabalho. E esse é o ponto principal. A inteligência artificial não está lá para substituir o ser humano necessariamente, mas sim para acelerar o trabalho e abrir outras possibilidades, outras portas que se dão com esse trabalho. Quando a gente traz uma parte do trabalho para a máquina fazer, ela abre uma série de outras portas que a gente não está abrindo hoje. E é isso que tem acontecido no mercado como um todo. Aproveitando esse gancho que você trouxe da substituição do ser humano, talvez, até para ambos, surja um novo profissional, um profissional que saiba mexer. Já surgiu. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o Prompt Manager. O que é esse cargo que a gente agora tem, inclusive, vagas abertas? O que é esse cargo? Esse cargo é o cara que vai desenhar a forma de se comunicar com a plataforma. Então, assim, a gente começa... À medida que você usa, você vai entendendo como ela funciona. E aí a questão é, quanto mais técnico você for e quanto mais específico você for naquilo que você está dando comando, melhor as chances da probabilidade de ela acertar a próxima palavra e a próxima e a próxima em decorrência. Então, por exemplo, quando a gente faz um e-mail de prospecção, porque eu estou prospectando uma outra empresa, prospectando alguém para vender alguma coisa. E existe uma linha técnica desse e-mail. Por exemplo, eu quero que você comece utilizando um gatilho mental de curiosidade através de uma linha de argumentação de dados. Ela vai seguir essa argumentação técnica. Então, mas alguém precisa estar fornecendo isso para ela, que é esse Prompt Manager. Então, é um cara que vai ser tecnicamente específico para aquele tipo de operação. Operação de marketing, operação de... E aí esse profissional já surgiu. E a academia está preparada para formar esse tipo de profissional? Já está se adaptando ou ainda não? Os cursos ainda estão tentando entender como é que funciona tudo isso? Para futuramente estar trazendo isso para a academia? Realmente, eu acho que a academia tem que seguir essa tendência e atualizar realmente os cursos, colocando aí assuntos que os profissionais vão precisar. Inclusive, estamos pensando em criar um projeto de extensão para a utilização do chat GPT em desenvolvimento de software e tal. Ontem mesmo, eu participei de uma live em que a gente discutiu o uso do chat GPT para profissionais da saúde. Então, ali tínhamos cases em que a gente colocava ali os sintomas do paciente, todo o histórico, o perfil dele. Um texto desse tamanho aqui. E aí você colocava, usava o Prompt Engineering, a engenharia de Prompt, que é um conhecimento que vai ter que ser desenvolvido ali para você realmente obter o resultado que você quer com o chat GPT. Então, se você der o comando certo com o chat GPT, ele vai te dar a resposta, provavelmente ele vai te dar a resposta que você quer. Então, ali no caso das hipóteses ali de diagnóstico, você pode ali, por exemplo, para o profissional da saúde pode interagir com o chat GPT, falando assim, liste as cinco hipóteses mais prováveis de diagnóstico para o paciente que acabou de ser descrito. E aí ele cita lá, e você fala assim, justifique. E aí ele cita lá cinco hipóteses de diagnóstico, justificando cada escolha pelo diagnóstico. E o resultado é impressionante. O resultado é impressionante. Você pode pedir para o chat GPT criar uma tabela também, a partir, resumindo isso, 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 e ele cria a tabela. Então, esses tipos de habilidades são, assim, eu como cientista da computação, eu acho, assim, bastante impactante e impressionante. E isso veio aí do treinamento dessa inteligência artificial que está dentro do chat GPT, que utilizou ali quase um trilhão de palavras. Quase um trilhão de palavras. E num vocabulário total de, só para o pessoal ter noção, 14 milhões de palavras, de 46 línguas que estão aí disponíveis. Então, são muitos dados para conseguir chegar nesse desempenho, nessa acurácia e nessa super inteligência, digamos assim. Cara, isso é sensacional, esse case prático de aplicação no mercado de saúde, que eu acho que é um mercado que muita gente não imaginava esse tipo de aplicação. Quando a gente começa a falar, pensa que essa tecnologia foi treinada por conteúdos do mundo inteiro, não só conteúdo em português, etc. Ela quebra as barreiras linguísticas de conteúdo. Conteúdos até 2021, né? No caso do GPT, sim. No caso da MagicWrite, por exemplo, conteúdos até ontem. Então, assim, no mundo inteiro esses conteúdos são treinados. A partir do momento que eu treinei, eu posso também imputar conteúdos, porque é o que acontece, eu posso direcionar essa ferramenta para que linhas de raciocínio. Porque eu tenho, para uma mesma situação, eu tenho N diferentes linhas que ela pode seguir. A partir do momento que eu começo a treinar, ela começa a dar especificamente para ela, olha, por aqui é a linha que eu acredito, por aqui é a linha que eu estou seguindo e por aí vai. E ela começa a reduzir as estatísticas, por exemplo, que ela vai estar de palavras. Ela começa a ser cada vez mais assertiva para aquilo que você acredita. Porque, vou dar um exemplo que talvez ele seja, por exemplo, eu tenho pessoas que pensam numa filosofia A ou B, para uma mesma causa, para um mesmo problema, vamos dizer assim. E ela pode achar qualquer uma das duas. Ela pode ir para uma probabilidade e fazer o sorteio e acabar indo pela A. Particularmente que eu treinei ela, eu começo a direcionar ela para ela pensar pela A ou pela B. E aí eu começo a ter ela se comportando muito mais de maneira certeira com aquilo que eu domino, com aquilo que eu acredito e por aí vai. Esse é o grande ponto dela. E a aplicação dela, ela se dá, o grande ponto é a velocidade. A gente teve computador, por exemplo, uma tecnologia, computador, internet, tecnologia que, pô, disruptou completamente. Só que a velocidade dele foi muito menor. Porque você tinha para ter acesso a um computador no início, pô, eu lembro quando eu era novo, que eu fui visitar, sei lá, isso que era uma sala, um computador. Tá novo ainda. Então assim, faz um tempo que eu ainda estou aparecendo, né? 16 anos só de empreendedorismo, assim. Então, pô, se eu fui visitar, era uma sala, um computador. Então, e caríssimo. Para você ter acesso foi ao longo de muito tempo. Ela vem a internet, sabe? Quando a gente fala de uma tecnologia que ela é extremamente, um custo extremamente baixo, para quem já tem acesso a essas, esses hardware que a gente fala. Então, é um custo extremamente baixo. Primeiro, gratuito, para um primeiro uso. Por exemplo, o ChatGPT tem uma versão gratuita. E aí, para uso profissional, ferramentas como 20 dólares no ChatGPT, 190 uma MagicWrite, por exemplo, reais. Então, você tem um uso profissional extremamente simples, de maneira muito barata. E isso faz com que seja muito rápido. E aí, a preocupação. Porque será que a sociedade, a academia, a sociedade como um todo, o timing de adaptação dela e o timing de desenvolvimento, o mundo inteiro pensando isso, os laboratórios do mundo inteiro, às vezes eles não vão casar. E aí, eu acho que é o grande risco que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem pessoas que já estão se adaptando. Vou dar um exemplo. Meu professor de inglês. Então, eu faço inglês de conversação. Como é que ele se adaptou a isso? Foi muito rápido. Ele, falei para ele sobre a tecnologia que a gente tinha comprado. Ele virou cliente e, na primeira aula, ele já começou a fazer textos em inglês, para eu postar no meu LinkedIn e lá ela já dava e ele ia direcionando através do inglês e fazendo fazer parte da aula aquilo ali. Então, aquela experiência fez parte da aula e eu tinha uma entrega no final. Essa é uma aplicabilidade que não é no nível de uma aplicabilidade, mas no dia a dia de uma profissão simples. Muito simples. De uma profissão, mas não como com a complexidade de uma medicina. Então, as aplicações são diversas. E esse é o grande ponto. Nem todo mundo vai se adaptar rapidamente. Muita gente, comportamentalmente, a primeira reação é de negação. Então, quem demorar muito nessa reação de negação natural, vai ter problema, porque a tecnologia está se desenvolvendo num ritmo que a gente que é especialista nisso, às vezes a gente olha e fala assim, cara, tu viu o que saiu ontem? Então, é muito veloz. Perfeito. A gente vai dar uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, mas a gente vai continuar porque o assunto está rendendo, o assunto está interessante aqui, recebendo o Eric Eisler, o Theo Orozco aqui com a gente também, falando de chat GPT, a gente ainda vai trazer outros exemplos de inteligência artificial no próximo bloco. Então, não saia daí que a gente volta já já com o Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje o assunto é o chat GPT, inteligência artificial, que a gente deixou como gancho ali, né, Eric? Outras possibilidades da inteligência artificial. Hoje, além do chat GPT, a gente tem outras possibilidades em termos de imagem, de voz, enfim, o que você poderia trazer para a gente de novidade para o nosso público da TVA? Isso, especificamente com relação ao chat GPT? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Bom, eu posso primeiro falar do chat GPT, né? Existem, além do marketing, desenvolvimento de software, que é um grande setor, né, a gente pode dizer que o chat GPT vai impactar muitas profissões, né? Sim. Então, tudo que lida com o texto, né, então, psicologia, psicólogo, mais o que é, advogado, jornalista, publicitário, personal trainer, então, por quê? Porque o chat GPT, ele é uma enciclopédia, uma enciclopédia em que é como se tivesse um ser humano lá que pode pesquisar nessa enciclopédia, que é todo conhecimento, e te dar a resposta que você quer. Então, você pode ir conversando com ele como se fosse um profissional, né? Então, o do it yourself, né, que é a pessoa que está lá em casa, ela vai acabar fazendo isso, certo? Existem, voltando de novo a essa aplicação médica, né, inclusive, você pode misturar texto com imagens, né? O chat GPT-4, ele aceita o texto e imagem, então, você pode ter acesso à análise de um milhão de radiografias ou tomografias para fazer ali o diagnóstico, então, você pode combinar essas duas modalidades. A questão da agilidade, né? É. Demandaria muita pesquisa, ele já busca ali no banco de dados e traz a informação. Mas a inteligência artificial, ela está em tudo que está presente no nosso cotidiano, assim, desde que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Quando você está lá na rede social, tem uma IA por trás. Então, como é que ela vai otimizar, ela quer otimizar o lucro, ela quer otimizar a sua presença online. Então, ela vai jogar a notificação, a notificação para você no horário certo para você e não para ele, tá? Através de um mecanismo ali que é aprendizado por reforço, né? Através de punição e recompensa. Existe um agente que vai aprendendo lá, a ficar personalizado para você. Então, também na indústria, em indústrias, por exemplo, na Petrobras, em qualquer tipo de indústria, você pode ter inteligência artificial detectando problemas, falhas em sensores e atuadores. você pode ter os digital twins, que são os gêmeos digitais que simulam ali o que é aquele dispositivo físico, né? Em termos ali dentro do computador, né? De maneira que você possa simular o que pode acontecer no futuro. Então, existe uma diversa gama, assim, de aplicações de IA. Eu iniciei até a minha pergunta mais focada na inteligência artificial, porque o chat GPT, como ambos falaram, é mais na questão do texto, né? Mas a gente vem acompanhando, até em notícias, né? Por exemplo, músicas criadas com inteligência artificial. Teve um profissional que se inscreveu em um concurso de fotografia e venceu o concurso com inteligência artificial e os jurados não conseguiram identificar, né? Então, corre um certo risco também, até a questão de direitos autorais também, né? Como é que você enxerga isso, Théo? Eu vejo que, na realidade, assim, esse risco de direito autoral e etc., eu acho que as legislações vão passar a se adaptar, porque é um caminho sem volta, na minha visão. IA já é utilizado pela sociedade, como o Eric bem falou, há muito tempo. Não é novo. E a gente já vive isso no momento que a gente acorda, até o momento que vai dormir. O que é novo é o acesso do IA para muita gente que nunca tinha ideia que isso existia. Popularizou, né? E isso, na minha visão, é uma mudança muito mais profunda do que meramente as aplicações. Eu acredito que, por exemplo, a gente vai mudar o contexto de como... Para mim, tudo é cíclico. Tendências são cíclicas. E a gente vai mudar o contexto de como a gente se comporta atualmente. Na minha visão, e aí é uma visão particular minha, o Sean Altman da Open AI fala um pouco disso também, a visão é que antes a gente abria muitos conteúdos e aquilo que a gente acreditava, e isso estava exposto muito na mídia. E, aos poucos, a tendência é que a gente continue expondo alguma parte, mas que a gente reserve uma outra parte para que a gente crie os nossos próprios ambientes de inteligência. Então, isso é uma tendência que muita gente está falando. O que significa isso na prática? Você bem... Vamos lá. Eu vou ter um dummy de reprodução do Té. O que é esse dummy? Você vai conversar comigo através de uma reprodução que eu vou ensinar uma inteligência e, a partir daquele ensinamento, ela vai te responder como se fosse eu e etc. A gente já tem isso, por exemplo. A gente está fazendo... Fez um meu, está fazendo de um cliente. E as aplicações da IA tendem a ser cada vez maiores, por quê? Hoje você tem sites de busca, por exemplo, utilizando cada vez mais softwares, utilizando... A gente tem... Por que a gente comprou uma inteligência artificial? Porque dentro do nosso software, hoje, que é de prospecção, hoje, sem cliques, faz coisas que você demorava muito para fazer. Escreve um e-mail, faz um... Então, essas aplicações mais básicas, vamos dizer assim, elas vão acontecer, mas elas tendem a mudar comportamentos sociais, na minha visão. Então, o comportamento social da gente começar a entender que tem conteúdos que a gente vai divulgar, tem conteúdos que a gente não vai repartir, que a gente vai tentar criar ambientes próprios, tem uma série de mudanças que eu acho que vão vir com o tempo. O consumidor dessa informação, falando em termos comerciais, vocês compraram uma empresa, inclusive de Criciúma, aqui no sul do estado, é focada nessa inteligência, no chat GPT, voltado para a máquina digital. Quem consome isso? O cliente do seu cliente, por exemplo, ele consegue identificar quando ele está interagindo ou sendo impactado por algo que foi criado pela inteligência artificial ou é bem humanizado? Hoje já existem alguns softwares para tentar detectar, mas eu acho que o grande ponto é que os melhores utilizações, aqueles clientes que melhor utilizam, por exemplo, para fazer um texto para um blog, ou, por exemplo, eu tenho hoje advogados que utilizam, então utilizam para fazer uma causa a partir da... para começar a entender e argumentar, eles não utilizam cruamente, eles não vão pegar aquele texto e daquele texto vão publicar alguma coisa, ou eles vão pegar aquilo para sair muitas vezes da página em branco, muitas vezes vão dar celeridade naquilo que eles faziam. Então, aí fica muito difícil de detectar, aí fica muito difícil de... porque o grande ponto é que ela vai estar te trazendo e te tirando da inércia para que você faça mais rápido aquilo que você fazia. Claro, isso numa aplicação hoje, estou falando hoje dentro da aplicação dos meus clientes. Então, a gente tem... Somos a maior empresa de sales engagement na América Latina, são diversos clientes e a utilização deles é nesse sentido, nesse sentido de conseguir dar celeridade para o que era feito antes. Então, eles conseguem, por exemplo, tirar quatro a cinco vezes o tempo que era... fazer quatro a cinco vezes mais rápido uma atividade que eles faziam antes. Isso já é um primeiro passo, mas, na minha visão, isso é só o primeiro passo. A partir do momento que há, por exemplo, vai na mão de um programador, aquilo que era uma caixa preta, que só quem programava, quem fez, a universidade, etc., o CEO da UPNI fala que em cinco anos não vai precisar mais desse cara. Você vai conseguir programar. Se isso vai acontecer ou não, eu não sei te dizer. Mas, no mínimo, você vai começar a desinculptar essa caixa preta e as pessoas vão começar a poder criar coisas mais específicas. Então, não é mais quem consegue codificar, mas quem consegue ser criativo e relevante para criar alguma coisa muito interessante dentro do ambiente digital. e é isso que eu acho que é uma mudança cultural. Perfeito. É, na sala de aula, trazendo mais uma vez aí para a academia, que eu acho que é bem interessante, a gente, antes aqui da nossa entrevista, a gente sempre bate um papo, né, e você vinha me falando a respeito da questão das avaliações dos alunos, que uma preocupação era a questão da programação, que existem as máquinas ali no ambiente da sala de aula e que o aluno poderia pesquisar, estava estudando, se faria no papel, voltar um pouco no tema e fazer no papel para fugir e tal. ainda existe alguma barreira, inclusive de regulamentação para isso tudo, né? Como é que você enxerga o caminho para o futuro próximo aí? A gente ainda está refletindo, porque aconteceu tudo muito rápido, né? Então, a gente está refletindo sobre a melhor maneira de fazer isso. eu acredito ainda que algumas partes no papel tem uma certa, vai exigir uma certa habilidade que é interessante de lógica e raciocínio da pessoa, mas eu também acho que a gente poderia adaptar uma parte para incluir também essas novas tecnologias, né? Então, tem alguns professores já usando ali o chat, pedindo para os alunos usar o chat GPT para comparar a resposta que o aluno teria com a resposta, por exemplo, do chat GPT, né? Então, a gente está nesse processo de verificar o que a gente pode fazer, né? Está tudo em aberto ainda. Mas, assim, o que acontece com o uso do chat GPT? A gente vai perder habilidades intelectuais e provavelmente abrir espaço para outras, que são outros tipos de habilidades, né? Habilidades de criatividade ou pensamento fora da caixa. Então, talvez isso aí é uma coisa a se olhar, né? Inclusive, se não me engano, o nosso cérebro, desde milhares ou milhões de anos atrás, ele tem diminuído ao longo do tempo. Porque, com o uso da tecnologia, o nosso cérebro está diminuindo. Então, imagina agora com o chat GPT, é capaz de diminuir mais ainda, né? Teremos um outro tipo de inteligência, quem sabe aí? É um outro que ocupe menos espaço. Está certo. A gente vai voltar aqui o papo com o Eric Contel, mas, antes, a gente vai trazer uma análise do professor Jorge Dousan sobre esse tema. Olá, tudo bem? O programa de hoje coloca em discussão um tema fascinante, a inteligência. E, por mais que a ênfase seja na artificial, é necessário que sejamos capazes de considerar que essa só se faz possível pela inteligência humana. Desde o início dos tempos, os seres humanos têm se maravilhado com a capacidade de pensar, raciocinar e criar. Inteligência humana é algo único e complexo, permitindo-nos resolver problemas, tomar decisões, aprender e interferir de forma consciente no meio. Mas, nos últimos anos, temos visto uma crescente presença da inteligência artificial em nossas vidas. Desde assistentes virtuais até carros autônomos, a IA, como é conhecida, está mudando a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. Mas o que exatamente é a inteligência artificial? A IA é uma área da ciência da computação que se concentra em criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional e a tomada de decisão. A inteligência artificial pode ser dividida em duas categorias. Uma mais potente, capaz de realizar tarefas complexas que exigem inteligência humana, como a tomada de decisões em situações imprevisíveis. E outra, de menor potência. Capaz de realizar tarefas específicas, mas não é capaz de replicar a complexidade da inteligência humana. A de menor potência, vemos funcionar em programas de filmes, que ao mudar o usuário, o menu se configura para cada perfil. Já a de maior potência, consegue aprender a tomar decisões, vejo elas, por exemplo, em aplicativo de rotas. Muitas pessoas acreditam que a IA representa uma ameaça para a inteligência humana. No entanto, outros argumentam que a artificial pode ser uma ferramenta poderosa para ajudar os seres humanos a alcançar seus objetivos e resolver problemas, sejam eles simples ou complexos. A verdade é que a inteligência artificial tem seus limites. Embora ser programada para realizar tarefas específicas, como a precisão impressionante, ela não dá conta ainda de replicar a empatia, a inventividade e a intuição humana. Por outro lado, a nossa inteligência humana também tem seus limites. Enquanto os seres humanos são capazes de pensar em níveis complexos, muitas vezes somos limitados por nossos próprios preconceitos, emoções e tendência a seguir padrões estabelecidos. A IA e a inteligência humana têm o potencial de trabalhar juntas para criar um futuro mais eficiente e sustentável. Ela pode ajudar a automatizar tarefas rotineiras, permitindo que os seres humanos se concentrem em tarefas mais complexas e criativas. Ao mesmo tempo, a inteligência humana pode ajudar a orientar o desenvolvimento da IA e garantir que ela seja usada de maneira ética e responsável. Em resumo, a inteligência humana e a inteligência artificial são duas formas de inteligência que têm suas próprias vantagens e limitações. Embora a IA possa ser uma ferramenta poderosa para ajudar os seres humanos a resolver problemas complexos, ela não pode substituir a espirituosidade humana. Aquela dica final. Se sua gestão quer assumir a inteligência como diferencial, entenda que a colaboração harmoniosa entre a IA e a inteligência humana permite cocriar o mundo mais eficiente e de fato sustentável. Que tal te permitir-os usar o chat GPT para te dar um direcionamento possível para um dos problemas de sua gestão? Lembre sempre que o inteligente não é o que responde bem, mas o que sabe questionar com sabedoria. Sua pergunta no chat é que te dará uma boa resposta. Pode usar bem nossa inteligência humana para provocar a inteligência artificial? Obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, Jorge. E agora a gente já está aí para a reta final do Programa Santo Inovação, que foi muito interessante. E eu quero abrir esse espaço para as considerações finais, começando com você, Théo. Eu acho que como consideração final, o que eu queria deixar de mensagem é para que a gente não lute contra a tecnologia, no sentido de entender que isso vai ser um movimento rápido. E quem não aderia a esse movimento rápido de forma veloz, entender as aplicações e coisas do tipo, vai tende a ficar para trás e criar um abismo entre essas pessoas que foram mais de adoção, de primeira adoção, e as pessoas que foram de adoção tardia, vamos dizer assim. As coisas estão se transformando muito rápido. Então, eu queria deixar essa mensagem. Eu acredito que a gente vai transformar a forma de olhar as coisas. Eu acredito realmente que as pessoas, o serviço, aquilo que elas podem imputar para o software, vai ganhar valor em detrimento da tecnologia como a gente tinha, porque a gente tem que começar a conseguir orientar cada vez mais o software. Eu creio que isso vai ser uma mudança social. Então, quem quiser me seguir, Theo Orozco, nas mídias sociais, estou lá, virei o que eu mais temia, o Instagram. Então, assim, todo mundo está super convidado para... E eu compartilho um pouquinho daquilo que eu acredito em negócios e também em tecnologia. Então, foi um prazer estar aqui. Ótimo. Eric, obrigado. Foi um prazer estar contigo também, cara. Está feito o convite. Então, e abre espaço para você, Eric, para as suas considerações finais também. Também gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui para conversando com a sociedade, explicando o que a IA tem a oferecer e como que ela funciona. E mostrando como ela funciona, a gente também entende como a gente pode usá-la e quais os possíveis perigos também que pode ter nesse uso. Mas, no entanto, eu acho que também concordo com o Theo que devemos abraçar a tecnologia, porque se a gente não abraçar um outro país, uma outra região, vai ter uma vantagem competitiva que a gente não vai ter. Inclusive, não somente as empresas, mas o governo, eu acho que tem que olhar para isso, talvez com políticas de incentivo ao desenvolvimento de tecnologia nas universidades, em comunhão com as empresas também. E, dado isso, gostaria de convidar os espectadores que têm essa formação em tecnologia para fazer o mestrado ou doutorado no Departamento de Automação e Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina. Temos também ali algumas disciplinas de inteligência artificial que podem ser usadas em automação em sistemas e sistemas computacionais. Então, também foi um prazer estar aqui. Muito feliz de conversar contigo. Perfeito. Ótimo. A gente que agradece, então, mais uma vez, ao Eric Aislan Antonello e ao Theo Orozco e também a você aí de casa que nos acompanhou nesse tema bem interessante aqui no programa Santa Inovação. Em breve, voltamos com mais um programa aqui pela TVA. Até lá! Legenda Adriana Zanotto